Dízimo entre gentios no período do Novo Testamento, isso acontecia? Tinha esse negócio? Ou isso é invenção de líder religioso? Como que isso funcionava? A resposta curta é não sei. E é também a resposta mais honesta que você vai ouvir aqui na internet. Mas a gente pode detalhar isso um pouco melhor, fazer um vídeo um pouco maior e explicar mais ou menos quais as implicações da ideia de contribuição no Novo Testamento para quem é hoje gentil no contexto da Nova Aliança. Antes de mais nada, olá. Eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. É como se fosse um livro que eu escrevo. Você pode comprar um livro meu. É meu o livro, eu que escrevi. Mas você comprou, esse exemplar que está aí na tua instante, não, na tua estante, é seu. Então é meu, mas é seu, certo? O canal é a mesma coisa. O canal é meu. Mas como você não compra o canal, como você compra um livro, para ele ser seu também, o que você faz? Você deixa o seu like, você pode se inscrever, você ativa as notificações, você compartilha esse vídeo com alguém, aí ele se torna um pouco seu também. E se você está com a gente aqui há bastante tempo e você acredita no trabalho que a gente faz, você pode considerar a hipótese de clicar no botãozinho que tem aqui embaixo e se tornar um membro do canal, tá? E apoiar o que a gente tem feito. Você tem visto que a gente tem editado os vídeos com um pouco mais de qualidade, isso só é possível graças à sua contribuição, você que é membro de todo o coração. Então, eu agradeço. Mas vamos ao ponto, vamos falar um pouquinho de dízimo e como isso chega no Novo Testamento e por que isso seria um problema. Bom, no contexto israelita, dízimo aparece como uma espécie de imposto. Até do ponto de vista lexicográfico, da gente olhar para significados de palavras, às vezes essas palavras se trombam na língua semítica, a ideia nas línguas semíticas, né? A ideia de dízimo e de imposto, às vezes ela se sobrepõe e é bem parecida, tá? Com a ideia de você ter uma contribuição para que o Estado seja sustentado. Como no Antigo Oriente Próximo os Estados eram teocráticos, Então, o sustento do governo, ele praticamente se confundia com o sustento sacerdotal. Em grande medida, o sacerdotal era como se fosse um oficial do governo. Em alguma medida, isso era verdadeiro. No Antigo Oriente Próximo, se a gente quiser fazer esse tipo de distinção, tanto anacrônica, dá para fazer. E o fato é que, especificamente dentro do povo de Israel, você tinha a medida do dízimo, porque a classe sacerdotal, ao chegar à terra de Israel, dentro ali da tribo de Levi, né? Não recebeu terras ou um território. Um sacerdote, um levita, poderia possuir terras individualmente? Poderia. Isso efetivamente acontece ao longo da história do Israel Antigo. Mas a tribo de Levi como um todo não tem um território designado para ela. E, ao não ter esse território designado para ela, ela acaba sendo sustentada pela produção das outras tribos que têm território e, com esse território, produzem agropecuária, basicamente, né? Que é daquilo que se vive na região do Crescente Fértil, ali, Rio Jordão e Mesopotâmia. Então, no caso, claro, de Israel, a gente está falando do Rio Jordão. Então, essa produção agrícola, ela é extremamente importante para que a gente pense na ideia de uma parcela, 10%, que sustente aquela classe que não se dedica à produção agropecuária, mas que se dedica ao próprio governo e, especialmente, se dedica à liturgia, se dedica ao sacerdócio. Ao templo, tá? Então, o dízimo, ele surge nesse contexto. E aí, nós temos a seguinte pergunta. Beleza, um israelita, então, ele dava o dízimo para sustentar Levi. Faz todo o sentido do mundo. Deixa de fazer sentido quando os gentios começam a se converter ao cristianismo e são de outras etnias. Por que eles teriam que dar dinheiro para sustentar Levi? Qual o sentido disso? Então, a pressuposição lógica, pressuposição não, talvez a conclusão lógica, melhor dizendo, que alguém poderia fazer é, então, cristãos não dão dízimo, não tem que sustentar Levi. E aí, nós temos um caso um tanto complicado. Por quê? Porque essa conclusão lógica, ela, de fato, faz muito sentido. E cria-se uma certa tensão sobre o que fazer com a questão financeira de doações e de ofertas dentro do contexto da nova aliança. É fato que, no Novo Testamento, Jesus fala sobre dízimo. Então, esse é um ponto importante aqui. Jesus fala sobre dízimo. Mas Jesus fala sobre dízimo com compatriotas judeus. Não com gentios. E, enquanto Jesus está no seu ministério terreno, a gente não está falando ainda no desenvolvimento das comunidades de Jesus que surgem com a conversão de gentios, principalmente a partir do ministério de Paulo. Mas é verdade que Jesus fala em dízimo no Novo Testamento. Só que, com judeus, não resolve muito bem essa questão de... O intuito do dízimo existe para sustentar Levi, que é uma tribo judaica. Jesus fala em dízimo e Levi continua sendo sustentado. Em grande medida, a gente observa isso, especialmente quando a gente vê pessoas que são da tribo de Levi no Novo Testamento. João Batista, por exemplo. Então, a tribo de Levi deveria seguir sendo sustentada, muito embora o templo já seja uma coisa meio assim... Tem lá os seus cabides de emprego, vamos dizer dessa forma. Tem gente ali que está lá e não deveria estar. Anás e Caifás já dão mais ou menos uma dica de que a coisa não está andando como deveria. Que história é essa de ter revezamento de sumo sacerdote, dois sumos sacerdotes, isso é muito esquisito. Então, o trabalho no templo já tem ali alguma corrupção interna. Isso se torna mais complicado ainda após o ano 70, quando uma boa parte do cristianismo se desenvolve. As epístolas paulinas são anteriores a isso, mas a partir do ano 70, com a destruição do templo, putz, você vai sustentar o quê? Dízimo para quem? Complica ainda um pouco mais a situação o fato de que, antes do cristianismo aparecer, antes dos movimentos de Jesus, dos discípulos de Jesus em Jerusalém, e depois para além de Jerusalém e Antioquia, e depois disso para além de Antioquia sustentando o ministério aos gentios do apóstolo Paulo, já havia gentios que potencialmente contribuíam com algo parecido com o dízimo. Então, gentios contribuindo com o dízimo no período do Novo Testamento é algo razoavelmente esperado, porque no derredor do Império Romano você tem uma série de judeus, que são judeus da dispersão, que fazem um trabalho de proselitismo, ou seja, de tornar o judaísmo atraente e convidativo para gentios. Isso aparece aqui e ali nas fontes primárias de gentios que gostam do judaísmo, alguns deles se tornam de fato prosélitos, se circuncidam, esses caras vão dar dízimo. Mais que isso, alguns não se tornam judeus ou prosélitos, se você quiser, não se circuncidam, mas se tornam simpatizantes da lei judaica. Eles gostam de Deus, eles gostam do Deus dos judeus. A gente tem um caso no livro de Atos, que é o caso de Cornélio, o centurião que Pedro visita, é um caso desses. E é absolutamente imaginável que essa turma dê dízimo. É absolutamente plausível imaginar que essa turma dê o dízimo. Então, a pergunta inicial que eu fiz lá, gentios dando dízimo no período do Novo Testamento? Existe? Putz, é provável que sim. A resposta honesta é não sei. Mas a especulação permite a gente dizer que é razoavelmente provável, porque esses caras observam uma série de coisas dentro da lei. E uma vez observando uma série de coisas dentro da lei, e possuindo uma condição financeira geralmente muito boa, é razoavelmente esperado que eles coloquem também o seu poder financeiro a favor da lei do judaísmo. Então, isso daí é algo que é razoavelmente esperado. O Stephen Neal, que é um historiador britânico de primeiríssima linha, ao escrever o seu livro clássico sobre história das missões, ele aponta para isso, por exemplo. O que não responde a pergunta sobre um cristão convertido, o que ele deveria fazer? Uma vez sendo gentil. Uma vez sendo gentil e convertido ao cristianismo. Então, o gentil convertido ao cristianismo, o que ele deveria fazer? Isso é um pouquinho complicado, por quê? Porque Paulo é específico, em especial, na argumentação dele aos gálatas, em dizer que gentil, que entende Jesus como messias, ele não precisa abrir mão da sua etnia. Então, aquilo que corresponde a leis no bojo da etnia judaica, circuncisão e talvez o dízimo também, o gentil não precise cumprir. Então, não parece ser o caso, não parece ser o caso, que gentios contribuam com algo similar ao dízimo para a tribo de Levi no templo. Não parece ser o caso. Entretanto, Paulo parece substituir essa prática por uma outra. E para isso, eu queria te convidar a ler comigo a Bíblia 365, que se você não tiver o seu exemplar, você pode, se você quiser, adquiri-lo, clicando no link que tem na descrição aqui embaixo, vai te levar para a Amazon, a Bíblia chega na sua casa bonitinha, mas eu queria te convidar a ler. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 10, do seguinte, este é o meu conselho, seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora, por sua contribuição, doem proporcionalmente aquilo que possuem. Do que Paulo está falando? Paulo está fazendo uma coleta entre gentios para que eles contribuam com os irmãos mais pobres lá em Jerusalém. E ele está dizendo para o pessoal de Corinto, olha, vocês aderiram a isso no começo de maneira muito generosa, então completem isso que vocês começaram. O compromisso que vocês assumiram, não deixem pela metade. Não estou pedindo aqui que vocês deem tudo que vocês têm, que vocês contribuam com aquilo que vocês não podem. Contribuam proporcionalmente aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês ganham lá para o pessoal de Jerusalém. Não é para o templo, é para os pobres de Jerusalém. É proporcionalmente aquilo que se ganha. Paulo não fala em 10%, mas fala se você tem muito, você dá proporcionalmente a esse muito. Então, se não é 10%, você tem uma proporcionalidade. Isso aqui lembra um pouco o dízimo. Ah, isso aqui é o dízimo do Novo Testamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma oferta, feita aos pobres, não a devia. Mas que lembra. E é curioso que seja direcionado especificamente a Jerusalém. Então, quando a pessoa fala assim, não tem dízimo no Novo Testamento? Não, tem na boca de Jesus. Essa pessoa fala, não, não tem dízimo para gentil, convertido ao cristianismo no Novo Testamento. A rigor, essa pessoa está certa. A rigor, essa pessoa está certa. Mas você tem coisas que são análogas. Isso daqui é análogo. Justifica você criar uma instituição dentro da igreja, chamada dízimo, e atribuir a esse rito ou essa institucionalidade do dízimo dentro da igreja as mesmas características e as mesmas bênçãos e punições que se enxerga sobre o dízimo no Antigo Testamento, aí não faz o menor sentido. Nossa, Vitor, você complicou. Tá. Dizer que isso daqui, que Paulo disse aqui em 2 Coríntios 8, é análogo ao dízimo e, portanto, tem um princípio parecido e que talvez a gente deva nutrir algo parecido com isso nas nossas igrejas, ajudando os pobres, etc. Isso é algo legal de se dizer? Sim. Agora, pegar tudo que se diz sobre dízimo no Antigo Testamento e aplicar essa nova realidade na igreja é algo que dá para fazer? Putz, é bem leviano. É bem leviano. Não faz sentido com aquilo que o texto bíblico apresenta. Tá. Não faz sentido com aquilo que o texto bíblico apresenta. Então, de novo, a pergunta é havia gentios dando dízimo no período do Novo Testamento? Provavelmente sim. Esses caras simpáticos ao judaísmo? Havia cristãos dando dízimo no período do Novo Testamento? Olha, eu não tenho por que acreditar que os judeus que se converteram ao cristianismo ali em Jerusalém no começo de atos tenham parado de dar os seus dízimos e ofertas. Não tenho por que acreditar nisso. No movimento de Paulo os dízimos e ofertas aparecem? Não. O que aparece é algo análogo. É algo parecido. E talvez o que seja razoável para que a gente faça no nosso tempo é enfatizar a generosidade, a proporcionalidade, dizer que as pessoas precisam sim cuidar umas das outras, que nós como irmãos precisamos cuidar dos nossos irmãos que tem menos. E seguir o princípio que Paulo continua dizendo aqui, olha só, o que ele vai tratar aqui é o seguinte, tudo que derem será aceitável desde que o façam de boa vontade. você não tem que fazer obrigado, você não tem que fazer esperando algo em troca, você não tem que fazer porque o pastor do púlpito falou um negócio que parece que vai te amaldiçoar se não fizer. É de boa vontade, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. Cara, é Paulo falando que tem que ter igualdade, não sou eu, tá? Então tem a turma que briga, ai, porque a igualdade não é coisa de crente, blá, 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 blá. Meu amigo, para um pouco com a política e vem pro texto bíblico. É Paulo falando, não sou eu, tá? No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Ah, igualdade significa que todo mundo vai ter exatamente o mesmo tanto pra comer? Claro que não, não tem nem como medir essas coisas. Mas, tem que ter aí um bom senso pra que não tenha gente passando fome e o outro em fartura sendo todo mundo irmão. É disso que Paulo tá falando. É disso que Paulo tá falando. Como dizem as escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. Para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Então, o que acontece é o seguinte, não é porque você tá ajudando seu irmão que você vai ficar sem nada. É disso que Paulo tá falando. Vitor, mas na minha igreja o dinheiro vai é pro pastor, não é pras pessoas que estão precisando. Então, você vai lá no pastor e vai questioná-lo com essa passagem aqui. Ah, Vitor, mas na minha igreja eu não não tenho transparência financeira. Aí você vai lá no tesoureiro e fala, cadê? Quero saber pra onde que essa verba foi destinada. E não é só pra ajudar os pobres, é pra investir em missões, certo? Tem que ajudar os pobres, não tem dúvida a esse respeito. Não tem dúvida a esse respeito. O texto bíblico é claro. Se você quer brigar, briga com Paulo, tá? Mas é pra missões também. Cara, obviamente você vai ter alguma manutenção com as questões do próprio prédio da igreja. O pastor tem que comer também, tem que morar. O pastor não vai fazer um bom trabalho se ele tiver cheio de dívida, morando mal. então é importante cuidar do pastor, tá? É... Tudo isso. Agora, se não tem transparência, cara, ou igreja muda, ou eu recomendo, vaza. Vai pra outro lugar, porque esses caras aí não são sérios, não. Tem que ter transparência, tem que ajudar quem precisa. Toda hora na minha direct message, poxa, mas o fulano não tem dinheiro pra comprar o gás, ele tem que dar o dízimo? Não! Se ele não tem dinheiro pra comprar o gás, ele tem que receber o dízimo. É pra ele, é pra esse cara, que não tem dinheiro pra comprar o gás. A igreja tem que ir lá e dar o dinheiro pra ele comprar o gás. E um dia, quando ele tiver saído dessa, ele é o cara que dá pro outro que agora tá passando necessidade. Essa é a ideia, tá? Não gostou? Você não gostou da Bíblia. É texto bíblico puro. Esse daqui. Nem tem margem da minha interpretação muito, não. É o texto bíblico aqui sendo lido pra você, tá bom? Esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.